Isso era da Ucrânia. Aí, essa. Marlito. Yamaica. Yamaica. Tchau, Dott. Já vai. Vai. Tchau, Dott. 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 Isso não é o rio, o cunho se tuve Me missa a rapher e a ria me que poda Isso que sou lá, se me la fará que poda Nerve p'smišli, da imbogo nas lexikoni Vubraze vode, utre vode, kitzhaudi Isicino, da mili moda, mamšo i devda Magram, tavisa, superauda, djigari Kada bivalem, isiciu, tobit Kada bivalem, isiciu, da imbogo nas lexikoni Nerve p'smišli, da imbogo nas lexikoni Anki raznešna v sabahe, utkimi tkari Jigi-jigi, jaga-jaga, jugu-jugu-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga Lá, á cooler mi, vich trúr, da imbogo nas lexikoni Only fol courts backi, tonce on courent Megula pen, zétanach ma var ògom te dethèl Plavkavik kontvut z naúd, citverby Jigi Jigi Jaga Jaga Jugu Jugu Jigarji Jigi Jigi Jaga Jaga Jugu Jugu Jigarji Jogi Jugu Jugu Jigarji Vamos lá.